O que nós vivemos foi da hora, acabou Então vai lá, pode terminar Posso ficar triste, vai embora Não morro de amor, se vai encontrar O melhor pode passar Agora eu tô feliz, se pá, tô feliz Não a vida é assim Eu tô a milhão, é várias que Só quer se divertir É várias que só quer Tentar pra mim É várias que só quer se divertir É várias que só quer Tentar pra mim Agora eu tô feliz, se pá, tô feliz Não a vida é assim Eu tô a milhão, é várias que Só quer se sentar pra mim É várias que só quer se divertir Ave Maria, tinha que ser de orelha O que nós vivemos foi da hora, acabou Então vai lá, pode terminar Posso ficar triste, vai embora Não morro de amor, se vai encontrar O melhor pode passar Agora eu tô feliz, se pá, tô feliz Não a vida é assim Eu tô a milhão, é várias que só quer Se divertir Se divertir, é várias que só quer Tentar pra mim É várias que só quer Se divertir, é várias que só quer Tentar pra mim Agora eu tô feliz, se pá, tô feliz Não a vida é assim Eu tô a milhão, é várias que só quer Tentar pra mim Tentar pra mim É várias que só quer Tentar pra mim É várias que só quer Tentar pra mim Olha ele Olha ele Olha ele Ele mesmo Rodrigo Mack É o parceirinho O moleque é pica, pô Ave Maria Tinha que ser de orelha